Pega o meu coração e eu! Vai acontecer alguém que quer apostar no seu taco? Quem quer apostar no seu taco? Não manda! Valeu, irmão! Não manda! Ei, como é que não? Se eu ficar por aqui, eu vou pegar a mãe dessa mesa e vai ficar mó livre pra vocês! Será que ele faz isso? Vamos comer esse livro? Se não quiser, quem quiser oito, madeira, vai sair de neve. Viva a tua sala, eu preciso que tá peito. Duas de oito, então? Duas de oito! Pessoal, eu vou por lugar... Você quer jogar então? Uma série só? Peraí, 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 peraí! Quando eu venho no lugar, eu venho e jogo uma série, eu venho e jogo um desafio. Eu passo a noite toda jogando não, não faço mais isso, mas... Você só quer que os outros façam os gols pra jogar uma série de desafios e tal? Uma série de desafios e tal? Você quer que eu venha? Eu não jogo mais, tô de 50 anos. Eu tô privado por você... Qual que é a diferença de 50 anos pra 44? Você acha que quando eu tivesse contato, eu vou jogar assim de golão? Eu não sei, você perguntou por nada. Se nunca... É um esporte que você quer que eu venha... Peraí... Como é que você quer jogar? Como é que você quer jogar? E tem que escrever com mim... esse foi combien caiu de milherson? Levar dez! More 확인, compra! Levar dez... É, mano! É, outrosET2, pra explicar, nenhum... É porra? Nem est wildado não, brothercho! É porra, mano! Vai ser recordado, mano? Meu irmão, tem que fazer dez, repara oito! Você não vai fazer no effectively esse jogo, você vai fazer no levar três, tá? Você quer que eu tenha que os dois jogados e vai Whatever they try, de잖아요? Porque o jogo de continuação não presta sempre. Você quer jogar. Quem fazer 10 é a loteria? Pra você, você quer jogar 3 partidas, não é 10. É 12. 15 é 12, tá bom? 15 é 12, acabou o jogo. Você quer fazer 10, que parou aí. Não é goleiro. Não é 11. Pronto, quem fizer? Tá bom. Fechou o jogo. Foi velho que ajudou o Brasil. Ateneu todo mundo. Meu Deus, rapaz. O Vila tá novo, a gente tá vivo. Tô, tô, tô. Tô, tô. Ei, vai pra ali, bora. Bora, eu vou aqui. Bora! Acabou o jogo, vim. Acabou o jogo, vim. Acabou o jogo. Vamos lá, vim! Força! Força! Para a Ό譜 Andréus! Olha a primeira coisa no mesmo ponto. Aqui, olha. O que eu senti? Valeu, irmão. Obrigado. Linda demais. Eu vou aproveitar para lá vestir ela no banheiro. Mais uma coisinha... Por que não? Não importa? Sim. ... Campeão do Estado do Presidente... leremita, leremita, leremita... Leremita, leremita. Leremita, leremita. Música Com o baianinho contra os dois a um do baianinho. Alguém aqui quer um cobrinho e outra coxa. Gostou o outro. Só escolhendo o que é um. Ou o Guilherme. Ou o Guilherme. Vou lá, Fernanda. Galera, não vai pra ver se ele parou. Luiz, vai me ajudando aí. A Baianinha e o Fabrinho não contam. Então vou lá. Pede, pede, bichão, senhor. Vai com o Maianinha. Falei, Fabrinho. Vem, né. Vem, tá, cara. Vem, tá, cara. Vem, tá. Vem, tá, cara. Vem, tá, cara. Vem, tá, cara. Faz 5 riscos. Vem, aí, mostra aí. Vem, aí. A gente já vai sair do negativo. Se alguém fizer a postagem, a postagem é a postagem. Nossa, o Flamengo tem que esperar. E aí, Flamengo! E aí, Flamengo! E aí, no Sinucos! Flamengo, e aí, no Flamengo, vai agir o Flamengo inteiro. Não sei que eu ia ficar mais assim Aqui para você madrugar querendo, hoje a gente vai estar filmando, tem 100 vezes. Oi! 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 Ô, Abó! Poetinom! Oi! Ele salva! Oi. Depois de dar, né? Você sai? Vem ... Esse é o 재밌ório. Não conheço! Não... Vamos lá, vamos lá. Estava jogando o fulminho, tá bom? Caiu, não caiu! Não está na mesma partida ainda, né? Descobrinha! Jogou uma cobrinha, perdeu! Não, 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 não. Pegou uma cobrinha, não, 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 não. Agora esse jogo tem que jogar com o coração duro, porque quando o parceiro arruma a bola, ele reclama, mas se você vir com o Dó, vai dizer... Sei como é que é seu Dó, querendo bater ruim de seguida. Do outro partido, já sei que vocês conhecem, mas agora tem um coração duro! Adoro! Olha, o Baianinho disse que tem que jogar, quer ver como é que ele joga as vezes com dó e que ele não... É, ele disse que quando o parceiro ia roubar a bola, ele fica com dó, né? Não sei o dó dele, que bateu em cima dele. Olha, como vai lá, tá eu, o Baianinho, com a vida, dando karatê em estreia. O Karatê. O Karatê. Ontem o pessoal não ia chamar o Karatê Quinto. Hoje é só Karatê, né? Soco no bumbum. Se quiser, sabe ficar maguinho, né? Ah, sobra, né? Fora do Marquinhos. É um dia quase, eu sabia. O Karatê, o Gabriel quer saber o quê? Aliás, é um dia quase que não ia chamar. Ah, é... É, eu não sei o que o pessoal não tá ganhando, tá. Não, tá. Vamos contar um outro que eu tinha aqui. Tá. Não, não sabe bem muito. Ah, não, não, eu. Deixe, comente melhoria. . 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 Obrigado.